Iniciamos a construção das casas de banho públicas aqui no Parque Fulbial do Tâmaga, na frequesia de Sobre Tâmaga. Um investimento no valor de 30 mil euros, investimento este na continuidade daquilo que já foi também aqui realizado a nível da ampliação da iluminação pública. Este é um projeto que só agora inicia, dada a demora da aprovação do mesmo, junto à entidade competente, a Agência Portuguesa do Ambiente. Assumimos com prioridade a valorização do espaço público e é com grande satisfação que assistimos à execução quer desta, quer de outras obras. Nesse sentido, avançamos também com o procedimento da contratação para a limpeza e manutenção, quer deste espaço, quer de outros espaços públicos. Aproveito para o convidar a visitar este magnífico espaço, pois em breve ele terá ainda mais e melhores condições.